O nosso convidado pode estar numa novela das nove ou nos filmes mais autorais do cinema brasileiro. Pode estar atuando no teatro ou escrevendo poesia. O Juliano Cazarré deixa as moças abaladas e os críticos felizes. E ele tá aqui no Metrópolis. Tudo bem, Juliano? Tudo bom, Didi. Eu quero saber o seguinte, por que é que você é ator? Nossa, de cara essa... A coisa se deu muito sem planejamento, assim. Eu, no fim do terceiro ano no colégio, eu sou um cara que me senti muito mal contemplado com o colégio brasileiro, sabe? Então, tinha cinco matemáticas, tinha cinco físicas, tinha cinco químicas, tinha cinco biologia e uma educação física. Uma aula de artes plásticas, que era recorte e colagem, aquelas besteirinhas que a gente... Eu tive um bom professor de história da arte e nunca tive aula de teatro. Então, assim, eu ficava lá, me lascando pra passar de ano, sempre passei, nunca fiquei de recuperação. Mas o colégio não era um lugar onde eu pudesse explorar coisas que eu já sentia que eu gostava de fazer. Eu não sabia que era teatro, mas tinha tudo a ver com arte, com criatividade, com... Eu sempre gostei de escrever, sou filho de escritor. Então, eu fiquei ali, estudando pra passar no vestibular, eu achava que eu ia fazer comunicação, até que no fim do terceiro ano o colégio teve uma feira cultural. E aí tinha um trabalho de português, um trabalho de história, um trabalho de geografia e tinha um trabalho externo, que seria ou uma dança, ou se na sala tivesse uma banda, um número musical, ou poderia ser um esquete teatral. Eu falei, não, deixa que eu faça o... E aí eu fui e escrevi uma ceninha engraçada, que era uma sátira dos portugueses chegando no Brasil e tal. O Pedro Vaz de Caminha e o... Pedro Álvares. Pedro Álvares faziam uma cena de Titanic na beira do navio. Era hilário. E aí o pessoal do colégio gostou. E uma semana depois, meu pai tava me dando uma bronca que eu tirei, tipo, alguns seis, né? Pra passar cinco e meio, pra passar na média, assim, em física. Porque, por que que ela tira uma nota, um oito, e passa com folga, vai ter que estudar até a última prova? Eu falei, porque eu odeio isso, eu não aguento mais isso. Eu quero fazer outra coisa, como esse troço que eu fiz no colégio aí. E ele falou, ele nega até hoje que ele tenha falado, ele falou, por que que tu vai fazer vestibular pra artes cênicas? Foi alguém que soprou no ouvido dele ali, alguma moza. E ele disse que nunca falou isso. Eu falei, boa ideia, fiz vestibular pra artes cênicas e passei numa particular também pra comunicação. E não terminei o primeiro semestre de comunicação. Que eu falei, não, o que eu for fazer, eu vou aprender nesse curso aqui, de teatro. Mesmo que não seja teatro, entendeu? Mesmo que seja escrever, alguma coisa, eu preciso de uma formação artística. E não vai ser no jornalismo, com toda aquela coisa da isenção do jornalismo, da imparcialidade e tal. Eu não queria ser parcial, eu queria contar uma história, eu queria inventar uma coisa. Você queria se expressar, você queria ser parcial, assim. E aí acabou que eu me apaixonei pelo teatro, né, e com isso acabei chegando no cinema e mais tarde na TV. Por isso que você é ator. Eu pensei que você ia falar assim, por que eu não consigo fazer outra coisa na vida? Não, né? Não é tão assim. Não, eu não consigo fazer outra coisa que não seja criação, que não seja arte, né. Mas acabei me encontrando no teatro e eu gosto de fazer personagem, eu tenho tesão no teatro, eu tenho tesão no cinema e tenho tesão na TV, assim. E tem uma história que é a seguinte, o Juliano Casarré entrou em cartaz agora, agora eu digo, no começo do mês, um bom de chamado desejo. Você estava na novela antes e começou a ensaiar, entrou em cartaz, está em cartaz aqui em São Paulo com a Maria Luísa Mendonça, que ganhou Shell. Gênia. Gênia, está ali junto. No cinema, o último filme que eu vi seu foi o Boi Neon, lindo, do Mascaro, filmaço também. Está em Nova York, está arrebentando. Outro disco, chegou uma fofoca boa, disse que o Caetano assistiu em Nova York. Caetano, o Veloso, viu? Assistiu em Nova York e está recomendando, falando para todo mundo ver. Eu não sei, não foi para mim que ele falou, mas acho que deve ser verdade. Pô, mas o Caetano recomendar um filme, não é bom? Um ídolo da minha juventude. E aí, eu falei desses dois trabalhos atuais, para pensar aqui junto com você e para você contar com a gente, para a gente, que o teatro e o cinema, na sua carreira, aconteceram muito juntos, né? E você acha que isso, de alguma forma, te forjou como ator? Você sempre está fazendo teatro e cinema juntos? Porque não é toda geração de atores? E teve uma geração no Brasil, talvez a sua geração passada, que para entrar num set de filmagem... É, não tinha, quase, durante um tempo, não teve quase cinema. E você começou, né? Assim, cinema e teatro, né? Enquanto eu estava estudando artes cínicas, eu já fiz alguns curtas-metragens em Brasília. Meu irmão é diretor também, estudou na Universidade de Brasília. Eu trabalhei com a turma dele, a gente fez curtas lá. E nessas, acabei chegando no Zé Eduardo Belmonte, que é um diretor proeminente de Brasília, que me chamou para o meu primeiro longa, que foi A Concepção. E A Concepção já chamou o segundo, que foi o nome próprio, com a Leandra Leal. E daí eu fui, então fiquei sempre fazendo cinema, não abandonei o teatro, porque a Concepção... Olha a Concepção aí, a gente pegou um trailer do filme, e esse foi seu primeiro filme, então? Isso, meu primeiro filme de longa-metragem. E aí, uma coisa, como você falou, uma coisa vai chamando a outra. É, porque o cinema, eu lembro muito da Leandra me dizendo isso, quando a gente estava fazendo o nome próprio. Ela falava, cinema é a panela, você tem que entrar na panela, e você já entrou. E é angustiado, chegando, vindo para São Paulo, não sabia o que ia ser. E ela, relaxa, que você já entrou, você não sabe, mas você já entrou. E ela estava certa, eu acabei, realmente fiz um depois do outro, não colado, mas recebi muitos convites, isso aqui é um privilégio no Brasil, né? Eu vejo muitos colegas que estão lá na TV, e o sonho é fazer cinema um dia, né? Pois é, e você já, tipo, de cara já entrou nessa história. Você fazendo tantos filmes diferentes, você já parou de contar, mas eu acho que já está perto dos 20. É, eu acho que deve estar ali entre 15 e 20, alguma coisa assim. É, e você vê uma marca no cinema brasileiro, você vê uma característica, você, o que que você pode me contar a partir dos bastidores sobre o cinema brasileiro? Eu acho que o cinema brasileiro vem crescendo, eu acho que o cinema brasileiro tem profissionais qualificadíssimos em todas as áreas, ou quase, quase, quase todas as áreas. Acho que a gente tem excelentes atores, excelentes atrizes, excelentes diretores, os nossos diretores são muito inventivos. Acho que o cinema autoral brasileiro é interessantíssimo, é referência, sabe? Acho que o mundo, se olhar com carinho, vai ver que o Brasil faz um cinema autoral, um cinema diferente, maluco, com muita qualidade. E acho que a gente ainda pode crescer fazendo cinema, filmes que não são cinema brasileiro. Entendi. Sabe, acho que a gente ainda pode ganhar, cadê o filme de terror brasileiro? Estão começando a aparecer, cadê aquela comédia romântica, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, a gente não ficar também só no autoral, a gente contemplar tudo, porque tem mercado pra tudo, tem público pra tudo, né? Tem gente que quer sair de casa pra ver o Boa Neon e ter uma experiência mais intensa, mas também tem gente que quer sair de casa, comer pipoca, tomar refrigerante e assistir. E tudo bem. E tudo bem. Tudo bem. Todo mundo constrói a sociedade, sabe? Acho que não tem hierarquia, assim, o cinema autoral é mais importante. Não, ele é importante, mas o outro cinema também é, porque às vezes você cria um espectador no cinema popular, e depois esse espectador fala, não, peraí, já cansa de assistir isso, quero assistir uma coisa mais maluca. E acaba migrando pra um cinema mais profundo, mais diferente, né? É, sabe que eu vi uma entrevista sua, e você falando de cinema, eu lembrei da televisão agora, porque você tá fazendo aí uma defesa de algo que todo mundo vê, e você tá no novo, e eu vi uma entrevista sua, e você fala assim, ah, agora, o que que me falta? Sei lá, eu quero ser protagonista de novela. Você quer ser protagonista de novela? Olha, rapaz, sabe que eu não sei, que é tanto trabalho, eu vejo os protagonistas ali, meu amigo Cauã agora, e o Alexandre Nero nessa novela, é muito trabalho um protagonista, assim, são muitas horas lá dentro da Globo gravando, uma quantidade absurda de texto, sabe? Eu tenho dois filhos pequenos, eu adoro ficar com eles, eu adoro ter uma horinha pra fazer um esporte. Então, assim, quero, quero, se o convite for bacana, for um autor que eu sei que eu gosto do texto, um diretor maneiro, que vai ser prazeroso de trabalhar, quero, mas também, assim, tá tudo certo fazer um personagem que nem eu fiz agora, que eu já gravei muito, né, que foi o MC Merlon, a novela, já gravei muito, já foi engraçado, mas é isso, a gente sempre quer mais, né? Também teve uma época que eu queria fazer, meu sonho era fazer um protagonista no cinema, e só foi aparecer com Serra Pelada, e só apareceu depois que eu fiz uma novela, que eu estourei numa novela que foi Avenida Brasil, então uma coisa alimenta a outra, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de compartimentar as coisas, entender a grande arte, como se fosse supervalorizado, ai, a TV é o ópio do povo, a TV rouba a inteligência das pessoas, eu acho isso uma grande besteira, escuto isso muito, e acho que não, cara, outro dia eu vi, desculpa, eu vi aqui o Tarcísio ganhar o Shell, e, pô, Tarcísio, como você ficou tanto, Tarcísio Meira, quantos anos você ficou, como você ficou tantos anos fora do teatro? E ele falou, porque eu acreditava que eu estava construindo um teatro popular, que é a televisão brasileira, e acho que ele tem razão, sabe? É muito precioso você entrar na casa de 20, 30, 40 milhões de pessoas em uma noite, sabe? Você vê que as maiores bilheterias do cinema agora dão 3 milhões, então é 10 vezes mais em uma noite. Claro, não, é, tem, talvez o que é necessário é educação pra sociedade brasileira, pra você poder olhar pra televisão e entender o que vale a pena, o que não vale, o que é pra você e o que não é pra você, talvez não demonizar o veículo, mas dar oportunidade pra que as pessoas tenham autocrítica pra julgar o que elas têm que julgar, né? É, e educação, o que a educação traz? Liberdade de pensamento, então o cara vai se sentir livre, inclusive, pra desligar a TV, que é o que eu falo, quando alguém vem reclamar da TV, eu falo, ótimo, não gosta, desliga, nego, tá na sua mão, é só apertar o botãozinho, desliga, abre um livro, vai ver um filme, sabe? Entra na internet, é um monte de coisa boa pra ver na internet, eu acho isso, ou vai no teatro. Claro, você é um ator que, a gente tava brincando na redação, eu te contei isso, vou contar pra vocês, a gente tava na redação, numa reunião de pauta, e a gente ficou em dúvida de onde era, onde tinha nascido o Juliano, eu inicialmente achei que era Pernambuco, porque o seu sotaque de Pernambuco é sensacional, não é? Como você consegue fazer o sotaque, não vou nessa, mas vou nessa, os dois pernambucanos que você fez, um com o Cláudio Assis, que é o Febre do Rato, e esse agora com o Mascara, o Boi Neon, são caras diferentes, mas você tá ali, você é um pernambucano, como é que se consegue isso? Com tempo, né? Com tempo. Só com tempo, assim, eu sempre, desde muito novo, na faculdade, eu percebi que quando eu tinha tempo de preparar uma coisa, funcionava, ficava legal, entendeu? E eu sempre achei que se eu tiver tempo, não dá pra fazer qualquer coisa, mas você precisa de tempo pra ensaiar, pra pesquisar, e nesses dois projetos que você mencionou, o Boi Neon e a Febre do Rato, eu tive tempo, né? Eu fiquei lá. Então eu fiquei, eu não me lembro agora, se um mês e meio, ou perto de dois meses pra fazer a febre, então, e o Cláudio Assis, e foi ótimo, foi o meu último filme antes de entrar na televisão, eu não era famoso, então ninguém me perturbava com foto, com nada, eu podia sair e, sabe, cair na rua, bêbado, às cinco da manhã, não ia sair no outro dia numa coluna de fofoca, entendeu? Eu entendi. Então, com isso, a minha preparação foi o que o Cláudio me pediu pra fazer, eu falo, quero que você vá pra rua, vai pra rua, some, eu quero que você sugue tudo, e eu fiquei na rua com a galera. As expressões, né? As expressões, e eu, pô, e andava com um caderninho, quando tinha uma coisa muito boa, anotavam, então, se não tinha um caderno, me forçava a lembrar, e a minha preparação foi essa, foi nas ruas de Olinda, nos botecos, entendeu? Até tarde, nos shows, com o pessoal. Mas não teve um cara, não teve uma especialista ali, tipo, ah, então é o seguinte, as vogais são mais abertas, eu não sei, não, nada disso. E eu tenho o maior medo dessa galera que ensina prosódia, assim, que às vezes você vê uns caipira falando Cairo, você fala, mas ele é caipira ou ele é norte-americano, esse caipira aí? Mas eu gosto muito de observar sotaque, e lá eu colei muito num cara chamado Hugo Gila, que tá no filme, que faz um daqueles caras que tá na minha volta ali, que é músico de lá, e o Hugo tem um vocabulário de gírias riquíssimo, sabe, pernambucano, e pra tudo ele tem uma expressão e tal, e eu trouxe muitas dessas expressões pra dentro do filme. Que legal, é, então, a minha última pergunta você vai responder com sotaque. Eita, e da onde? Não, eu quero esse de Pernambuco que a gente tá falando tanto, não? A última pergunta é com sotaque, é, símbolo sexual. Você é um símbolo sexual, você tá sabendo? Oh, gente, não dou bola pra isso não, não pensa nisso não. Não pensa? Não quero nem saber disso não. E o pessoal grita na rua, não tira foto, não? Não, não, tira foto, normal, é, aeroporto é um lugar, não, eu, bom, eu não sei, eu acho que, assim, eu fiz personagens sensuais, fiz na televisão agora, um personagem que passou o tempo inteiro sem camisa, mas não é uma gaveta em que eu me vejo, sabe, a gaveta do símbolo sexual, até porque também eu tive outras escolhas na carreira que são nada de símbolo sexual, né, papéis ousados e tal, o tipo de coisa que muitas vezes gente que leva a sério o título de símbolo sexual evita, né, não vou fazer um filme que eu apareço pelado, entendeu? Ah, claro, porque aí eu não pego a propaganda, não sei o que, da cueca. É, e aí, sabe, aquele grupo de fãs vai rejeitar, eu não me preocupo muito com isso, assim, eu gosto de variar, eu gosto da variedade, sabe, eu gosto de ir de um lado pro outro, de estar sempre brincando. E a gente gosta de ver você assim. Que bom, obrigado. De um lado pro outro. Valeu, Júlio. Bom, e se você quer ver o Juliano, tá em cartaz, é em São Paulo, é Tuca? No Tuca Arena. No Tuca Arena, que lá no Tuca são dois teatros, a gente tá no Tuca Arena, sexta, sábado e domingo, sextas às nove e meia, sábado às nove, domingo às dezoito horas, e a peça é um estouro, é um sucesso, era um sucesso com o do Moscovis, e segue lotado agora que eu estreiei, a gente vai até junho, dá tempo de ver, é imperdível, a peça ganhou três prêmios agora no Shell, é demais, é demais, vem. É, indicação, indicação. Então tá certo, obrigado, Juliano, prazer. Foi meu.